Porque nós estávamos concentrados aí no Hotel da Núria, um jogo amistoso na preparação. E ele saiu, né? Saiu à noite com o Zezinho e o Tau Paulo no dia 5 que viu no jornal a fotografia. Eu mandei ele embora. O Tau Paulo primeiro queria o atleta, o homem e depois o atleta. Quer dizer, ele escolhia o homem primeiro e depois o atleta. E foi uma pena, né? Porque a Copa do Homem perdeu um grande jogador, que foi o Canhatero. Nossa Senhora! Ele perdeu essa grande chance. Bom, aí depois você foi pro Boca Juniors, né? Fiz uma pela temporada no Boca. Fiquei sete meses no Boca. Aí o manager de 58 que levou o Altafino, que ia me levar, que não abriu a quarta vaga de estrangeiro, abriu a terceira foi o Altafino. A quarta não abriu e eu fiquei. Eu já não esperava mais ir pra Itália porque era muito difícil. E ele perdeu um jogador na Argentina, esse manager, o Giovanni. E o Boca fez um amistoso pra ele ver, né? Porque os dois presidentes eram amigos. Fizeram um amistoso pra ver esse Menéndez, que era do Huracan. Mas era centroavante. Um grande jogadão, mas centroavante. E ele não sabia que eu tava lá. Aí ele me viu jogando no Boca de Meia, nesse treino aí. E depois de uma semana ele me levou. Que bom. Aí você foi pra Mila da Itália? Eu fui pra Mila. Joguei três anos lá como campeão europeu que eu cheguei. Fui campeão europeu também. E depois de três anos eu vim pro Corinthians. Tive lá uma discussão com esse Viana aí. E vim embora. Vim pra saber. Borrada minha. É a única borrada que eu fiz no Futebol. A única coisa que me arrependo. É, porque eu puder ter ficado lá e continuar como treinador na Europa. Mas é, cabeçadura tem que apanhar. Mas apanhei só essa vez e não apanhei duas. Mas foi bom. Aí vim pro Corinthians. Joguei três anos no Corinthians. Depois eu passei a treinador por causa do Salvador Dielu. Que eu não queria. Eu ia começar pelo fim. Porque começar com um time grande ou por uma seleção. Eu ia começar pelo fim. Porque isso aí é fim de carreira. Os clubes grandes. Que começam do baixo pra subir. Eu já comecei pelo fim. Mas saiu direitinho. Saiu branco. Foi bom. Essa sua passagem pelo Corinthians foi uma passagem muito boa também. Apesar de você estar quase 100 na carreira. Foi muito elogiado a sua passagem no Corinthians. Foi boa assim. No qual houve um jogador. Uma jovem promessa que era o Rivelino. O Rivelino. Me contrataram porque me lançava o Rivelino. Um moleque de 19 anos. E ali a gente estava ali pra explorar qualquer coisa que viesse. O contrário. O que que você acha que passou de bom para o Rivelino? O futebol era? Não. Ele já era um puta jogador. Mas era um ainda meio rebelde. Aí com o tempo foi apanhando, apanhando e melhorou bastante. Mas até hoje ele é meio rebelde. Mas foi um baita jogador. Bom. Você chegou a ser convocado para a Seleção para a Copa de 66. E amanhã. A parte do grupo. Inclusive acho que o seu último jogo foi contra um time sueco. Você ganhou acho que de 8. Você teve até 2 gols nessa partida. Ninguém me lembra mais. Por que você saiu da Seleção de 66? Ali foram não sei quantos jogadores. Acho que 44. Não sei nada. Era muita coisa. E o ambiente não estava bom. Quando o ambiente não está bom, tanto no clube como na Seleção, o time não caminha e a Seleção não caminha. Fica no meio do caminho. Se você não tiver uma Seleção forte e unida, ou um clube forte e unido, não adianta. Pode ser até um time que não é lá grande coisa. Mas é unido, vai dar trabalho. Pode ser até campeão. Mas quando não está unido, a gente já orgulha que não ia passar. Eu saí já na hora, na época da entregada dos 22 no antrafismo. Já mesmo. Eu estava fora da lista. Eu já vim embora. Nem quis ficar lá para ver a abertura. É, fui convidado se eu quisesse ficar. Eu não quis ficar não. Aliás, o Valdir, o goleiro, o Servil, quiseram ficar. Aí quando chegaram na Inglaterra, puseram em 9 anos e mandaram embora. Puxa. Nem viu a Seleção. A abertura. Triste, né? Bom, aí depois você continuou no Corinthians, iniciou a carreira e iniciou uma nova carreira de treinador. Uma nova carreira de treinador. E inclusive você era, depois quando o Saldanha saiu da Seleção, era para ser o técnico da Seleção. Exatamente. Entregaram a Seleção na minha mão. E eu não quis, porque aquela Seleção foi feita em casa, num domingo que ele vinha, o Saldanha veio ver um jogo Santos e Flamengo aqui no Urubi. e o Bibas, que era o jornalista da Gazeta Esportalda, que era o jornalista da Gazeta Naná, CBF, CBF, CBD. E ele me avisou, o Saldanha quer falar com você. E eu falei, ah, traga ele aqui antes do jogo e depois a gente parte para o jogo. A moça aqui conversou. Aí ficava conversando sobre os jogadores de São Paulo. e ele foi anotando o que a gente falava. No fim, eu falei, vamos embora, porque é para chegar no Murubi. E é triste. São Flamengo e Santos. São da fase excelente, né? E ele falou, ah, não, me lembro para o aeroporto que a Seleção já está convocada. Eu já tenho o nome todo. Pegou e foi embora, porque eu levei para o aeroporto de Congonhas e foi embora. Aí depois de uma semana aí houve esse problema todo. Eu não sei bem o que que aconteceu, não sei, sei lá, um fala uma coisa, um fala outra. E deu essa notícia para mim, que a Seleção estava na minha mão e eu agradeci. Não me arrependo, porque não podia estar indo no lugar do Saldanha. Porque ele fez de tudo para vir em casa, para conversar comigo, faz as relações dos jogadores na minha casa. Eu achei que não devia fazer isso. E estou tranquilo, estou satisfeito. Você como treinador, houve muitos grandes jogadores que também passaram para você, né? Mas foi. Você sabe dizer, quase, exatamente? Eu treinei, eu treinei Zico, termino Flamengo, com Zico, com Andrade, com o goleiro... Cantarelli, acho. Não. Não. Estava o Cantarelli lá. O Raul. O Raul também. E tinha o Júnior, tinha o Tita, tinha o Nunes, tinha o Palmeiras, Ademir, Dudu não, já tinha parado, eu joguei contra o Dudu também. E o Luiz Pereira, e outro, Leivinha. Quer dizer, foi na minha época que o Luiz Pereira e o Leivinha foram para o Real Madrid. Quando eu estava treinando o Palmeiras, nós fomos fazer o Carranza. Nós ganhamos a Carranza em cima do Real Madrid e eles compraram o Leivinha e o Luiz Pereira. O Palmeiras estava eliminando todos os jogadores antigos para formar uma nova equipe, porque eles já estavam meio cansados. E tem que fazer isso. E foi eliminando aos pouquinhos, e foi campeão. Desmanchou a equipe, ficou com quatro jogadores, ficou Leão, Ademir, Edu e Ney. Foi montando aos poucos e nesse mesmo ano foi campeão. Em 76. O Dudu como técnico. Aí terminou o Dudu como técnico. Mas já estava ganhando. Já estava ganhando. Já estava ganhando. Agora talvez... Houve um problema lá com o negócio de um torcido, eu peguei isso aí. Entendi. Mas acho que talvez o jogador assim mais famoso que puxou as mãos, do qual acho que você controlou muito para esse talentoso volante que foi. Falcão, Carpejane. Carpejane quando cheguei lá era a reserva do Dourinho. Eu tirei Dourinho para botar Carpejane. E o Falcão, quando ele subiu, depois de uns dois, três meses, eu tirei Carbone para botar Falcão. Era Carbone o titular. Aí foi para o Botafogo e o Falcão subiu. Ele já não podia ficar no banco com o Carbone. Dourinho no banco. São jogadores de alta categoria. E então ia para o Botafogo do Rio. Foram bem lá. E outros mandei e pediu o Figueroa. Veio. Cláudio Duarte subiu comigo. Sinayde subiu comigo. Depois teve o Rubem, em 83, o Rubem Paz que subiu comigo lá no Penharó. Estava jogando lá. No Penharó subiu o Rubem Paz. E nós encerramos. Diogo que jogou aqui no Palmeiras, mas já estava meio baleado. Você foi até técnico do Penharó também, não? Fui dois, três anos. Fui bicampeão uruguaio. Bicampeão uruguaio, tricampeão da Liga Maior e bicampeão da Liga. E Internacional depois...